Então, boa noite, meu nome é André Fernandes, eu sou professor de Direito da Faculdade Central do Recife e sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco e esse vídeo na verdade é uma ideia que eu tinha já há um tempo e aproveitando esse momento de quarentena para poder dar vazão a isso eu resolvi fazer uns comentários ao autor que eu estudo, que é o Ponte de Miranda e se tem um comentário, digamos assim, bem comentado eu resolvi pegar os pedaços de um livro que eu já li uma parte, obviamente, porque eu não li tudo, que é o Tratado do Direito Privado e comentando passo a passo, em pequenos vídeos, alguns elementos bem como se fosse fazer comentários como quem glosa a lei, como quem faz comentários tipo o pessoal faz comentários ao CPC, comentários ao Código de Processo Penal, comentários ao Código Civil e coisas do tipo e fazer um comentário ao Tratado do Direito Privado, né? E aí fazer os comentários como eu entendo o Tratado do Direito Privado e tenho uma perspectiva muito própria do que seria esse Tratado do Direito Privado e do que seriam as ideias de Ponte de Miranda e aí eu, obviamente, estou com o Tratado aqui e aí eu pensei em comentar especificamente a primeira página do Tratado do Direito Privado que eu acho que é uma página tão densa, na verdade, fazia um tempo que eu não estava lendo Ponte e aí eu voltei a ler e percebi o quão complicado é ler Ponte de Miranda eu tinha esquecido quando você volta a ler Ponte depois de um tempo quando você fica lendo Ponte, na verdade, por muito tempo você acha fácil a leitura mas isso é um hábito de leitura que vem de um burilar com a linguagem desse autor que é uma linguagem muito própria ele tem uma forma de escrever muito truncada não é uma forma de escrever ruim por isso não é deselegante, é elegante, é interessante, é engraçada algumas vezes é extremamente irônica é erudita mas é muito própria é muito estilisticamente própria eu concordo com o Nelson Saldanha quando ele afirma que quando Ponte é mais novo é uma linguagem mais gostosa de ler, por assim dizer é uma estilística mais gostosa mais poética fica mais técnica, mais caturras mais, sabe, mais sem vida quando ele fica mais velho nesse livro, no Tratado de Direito Privado ela é assim, mas dessa forma mas ela continua muito cantadora e nesse prefácio Ponte está tentando fazer um panorama geral de um monte de coisa que ele quer que é um livro de introdução ele diz que o Tratado de Direito Privado é um livro para profissionais formados mas é um livro para estudantes de Direito ler de engano não é assim, não é a leitura que o profissional vai ter não é a leitura que o estudante de Direito vai ter são leituras de mundos completamente diferentes que ao abordar o livro terão que abordá-lo novamente então o estudante ele lê uma hora o livro o profissional ele lê de novo o profissional maduro ele lê de novo então o livro deve ser enfrentado várias vezes ao longo da vida então não é uma leitura simples em resumo é isso e nessa primeira página sem grandes tem diversações sem grandes chorumelas Ponte vai dizer que ele faz um grande resumo um grande esquema dizendo que os sistemas jurídicos são sistemas lógicos e ele vai defender isso uma analítica muito dura nessa logicidade dos sistemas jurídicos ele vai dizer abre aspas os sistemas jurídicos são sistemas lógicos compostos de proposições que se referem a situações da vida criadas pelos interesses mais diversos essas proposições regras jurídicas preveem ou veem que tais situações ocorrem e incidem sobre elas como se as marcassem então ele vai dizer que os sistemas jurídicos são sistemas lógicos sistemas lógicos compostos de proposições ok de lógica isso não é muito difícil só que essas proposições elas são na verdade regras jurídicas então essas regras jurídicas são proposições lógicas e essas regras jurídicas elas são Ponte vai dizer logo depois regras jurídicas escritas ou regras jurídicas não escritas então para Ponte há uma dimensão do sistema jurídico que não se confunde com ordenamento jurídico propriamente dito uma ideia de que você pode ter dimensão dimensão de regra escrita e de regra não escrita e isso é em certo sentido revolucionário para um livro que está ali no limite do normativismo está no limite de uma teoria própria que é a teoria do fato jurídico que é como é conhecido a teoria de Pontes de Miranda a teoria da webmática dele e como é feito para como é feita as leituras propriamente ditas e além disso sistemas jurídicos são sistemas lógicos compostos por proposições essas proposições são regras jurídicas escritas ou não escritas e essas regras jurídicas são compostas por sua vez de conceitos jurídicos em certo sentido o Saldanha acusa a ponto de uma tautologia porque o Saldanha diz tá mas se os sistemas são compostos por proposições e as proposições são compostas por conceitos os conceitos são proposições há uma discussão lógica aí dizendo que não conceito não é proposição há um arranca-rabo aí que eu não quero entrar mas na definição de pontos sim que essas proposições elas empregam esses conceitos e esses conceitos eles estão relacionados a fatos diversos da vida então esses fatos podem ser fatos físicos fatos de posse fatos de casamento fatos pessoais etc, 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 etc então você tem uma gama de possibilidades para a estruturação do sistema então basicamente esse é o modelo como pontos concebe numa página só ele lança essa grande ideia do que seria o sistema jurídico que é um conjunto de proposições que é composto de regras jurídicas que na verdade é o sinônimo de regras jurídicas essas regras jurídicas compostas por conceitos jurídicos e a função do jurista é justamente investigar esses conceitos jurídicos investigar como é que se estrutura esses conceitos que preenchem as regras e o jurista ele é o responsável por isso em certo sentido esse raciocínio é muito próximo de uma pesquisa dos institutos do historicismo mas a gente vai ver ao longo do tempo que não é isso que pontos está querendo dizer exatamente eu chamo isso de infidelidade eclética pontos tem uma ele vai tirando um pouquinho do pensamento de cada escola de cada autor e vai construindo uma coxa de retalhos que é o próprio pensamento dele e que se transforma numa coisa original uma coisa muito própria que você o se es e Vamos lá.